Esse é o crime que vitimou Adalva Borges, de 81 anos, e o principal suspeito se chama Bruno Fernandes. Ele já teria prestado alguns serviços de serralheiro para a idosa, e foi por isso que ela abriu o portão. Nós vamos conversar agora ao vivo, aqui com o delegado responsável por essa investigação, Fabrício Rodrigues. Boa tarde. Como é que vocês chegaram até esse suspeito? Boa tarde. A partir do momento que tomamos conhecimento desse fato criminoso, nos deslocamos até a residência da vítima, e lá percebemos que havia sido subtraído alguns objetos, alguns pertences, entre quantia em dinheiro e os aparelhos de celular. Nós verificamos também que o autor chegou ao local do crime a pé e também se evadiu a pé, o que chamou muita atenção da Polícia Civil. Foram feitas diligências de campo, cerca de 2 quilômetros, nós subindo ali a T9, a T63, até nós identificarmos o local onde esse autor residia, que seria na C161. Nós tentamos realizar a prisão em flagrante dele na sua residência, mas percebemos que ele havia evadido. Então, foi feita uma análise de vínculo, uma análise de relacionamentos dele. Descobrimos que ele tinha algum parente em São Luís dos Montes Belos. Foi quando, então, a Polícia Civil, após três dias de diligência, conseguimos prendê-lo nessa cidade goiana, em São Luís. E, nesse momento, ele tentou evadir, pulou alguns muros, mas, graças a Deus, conseguimos prendê-lo em flagrante. E o que ele contou para a polícia? Bem, seu interrogatório, ele afirmou que prestou esse serviço de serralheria e percebeu essa vulnerabilidade da vítima, que ela morava sozinha e que se costumava guardar dinheiro em casa. Ele foi demitido no dia do crime por seu patrão, o qual tomou seu aparelho celular. Em razão disso, ele ficou muito chateado e buscou algum proveito econômico. Lembrou da vítima, dirigiu até sua casa, travou um breve diálogo ali, falando que precisava medir uma grade dessa vítima. Ela abriu o portão, cerca de cinco minutos dentro da casa, ele praticou esse crime bárbaro, com as próprias mãos, né? Segundo apurado, ele agrediu a cabeça, pegou a cabeça da vítima e bateu no solo até causar o seu óbito. E, como o senhor disse, né? Foi bem rápido. Realmente, ele estava ali para matar essa mulher. Exatamente. Ele tinha essa intenção patrimonial. Ele alega que a vítima tentou uma reação, pegou em seu braço no momento do crime, mas não justifica. Até porque o que foi verificado no local de crime é que houve uma agressão repetida, assim, várias vezes ele agrediu essa senhora, essa idosa. Não foi uma situação apenas de empurrar ali para tentar desvencilhar. Então, nós acreditamos aí, piamente, que foi um crime de roubo seguido de morte. Ele tinha intenção patrimonial e, devido a essa reação da vítima, ele acabou agredindo e causando sua morte. Ele chegou a falar que teria roubado apenas R$ 200. A polícia acredita nisso? Bem, a família nos afirmou que ela costumava ter R$ 700, R$ 800 em casa. Diante da quantidade de dinheiro apreendido por ele, mais de R$ 300, e dele estar com uma aposta de drogas, que ele disse que adquiriu com o dinheiro da própria, subtraída da vítima, nós acreditamos que foi em torno de R$ 700, R$ 800, diferentemente do que ele alega em seu interrogatório. E o que ele vai responder agora? Bem, ele vai responder por roubo seguido de morte, que tem uma pena de 20 a 30 anos de reclusão, e também pelo crime de tráfico de drogas, que é o que ele estava praticando em São Luís de Montesbelos, que tem uma pena de 5 a 15 anos também de reclusão. Só para a gente finalizar, ele já tinha passagens pela polícia? Tinha passagens. Ele tem três antecedentes criminais, dois por roubo e um por furto, praticados em 2017 e 2020. Pois é, Silvia. E a gente estava até conversando aqui antes com o delegado, ele falando a respeito, assim, de ser uma idosa que tomava todos os cuidados. Ela tinha portão eletrônico, concertina lá no muro, enfim, todos esses sistemas de segurança, né, para poder ajudá-la nesse sentido, ela tinha. E também tinha cuidado de não abrir o portão para qualquer pessoa. Mas por ser alguém que já tinha prestado um serviço para ela, que conseguiu ali engambelar, dizer que enganá-la, né, em relação a que precisava fazer alguns ajustes, então ela acabou cedendo e abriu o portão. Foi a oportunidade perfeita, digamos assim, para esse bandido, esse criminoso, fazer isso com ela, em apenas cinco minutos. Uma crueldade sem tamanho. Silvia, é com você. Me faz uma gentileza, pergunte ao delegado, porque esse cara me parece muito, tem imagem dele na farmácia comprando remédios lá para ele com dinheiro? Se tiver, você pode colocar, porque me parece muito com um criminoso que o nosso jornalismo já exibiu aqui, não é essa imagem, é a imagem que ele está dentro de uma farmácia, gente. Ele está exatamente, parece demais. Pergunte ao delegado se um desses crimes que ele já tinha cometido, tinha roubo à farmácia. A polícia tem informação se algum desses crimes que o Bruno já cometeu tem alguma coisa a ver com roubo à farmácia? Não, os crimes que ele está sendo investigado é roubo a transeúnte, normalmente aparelho celular na rua e um furto de um veículo que ele praticou também. Não tem relacionamento com roubo a comércio, não. Até que a gente tem algumas imagens ali de uma pessoa que se parece muito com ele e a gente queria tirar essa dúvida. Silvia. Obrigada, minha florzinha, obrigada demais. Mas também pode ser o cara, né? Vai saber, porque não conseguiu? A gente tem a imagem dele. Coloca a imagem dele na tela, por favor, aqui para mim. Se conseguir, brigada, essa imagem aí. E olha, parecidíssimo, que a gente já exibiu aqui em nosso jornalismo. Obrigada, Ariane, obrigada, delegado. Vem para cá, por favor.